Olá, eu sou o Luciano Leite e o serviço aqui de hoje é esses dois aparelhos da UZUM 12.000 onde nós vamos instalar aqui nessa casa aqui de madeira. Já está na espera aqui a eletricidade aqui, ó. Aqui tem um e aqui o outro aqui. 12.000 é o gin. Aqui nós vamos instalar, já está pronta aqui a energia. É um ar convencional. E aqui do lado de dentro. Aqui a evaporadora. Quando nós vamos instalar aqui, a gente já retirou aqui a madeira. Ele vai aqui. E aqui nós temos que colocar o segundo aparelho. A gente achou o centro aqui da janela. Onde ele vai colocar o suporte aqui centralizado nesse risco aqui. Aqui a gente já centralizou aqui. Achou o centro do ar. No suporte. Aonde esse risco vai ficar no centro do risco lá na parede. Vou mudar aqui o dreno. Eu já tirei daqui e vou passar para cá. Vou fechar aqui. Aqui a mangueira eu já tirei. E aqui nós vamos pegar aqui o risco do centro do ar. Onde eu marquei com o centro aqui da janela. Olha só. E vamos fixar ela aqui com esses parafusos, já que é madeira. E essas arruelas. Vou fixar e já volto aí. Bem, aqui eu já fixei um parafuso. Para que a gente possa tirar o nível. Dá o risco aqui do centro da janela com o centro do ar. Deixa eu colocar aqui o nível. Ok, vamos agora terminar de parafusar. Aqui já fixamos aqui o suporte. Fiz o risco aqui onde vai fazer o buraco aqui. Vou fazer o furo aqui nessa parte. Usando aqui, usando essa serra-copa. Eu falei para o cara, segura aqui. Eu tinha problema de... Já fixei aqui o cabo de... Comunicação. Colocamos aqui a fita que já fixamos tudo junto. Agora vamos colocar lá o... No suporte. Aqui é a evaporadora instalada. Coloquei mais baixa aqui porque... O forro vai descer 20 centímetros aqui ainda. Vai descer 20 centímetros. Ficando com 15 centímetros aqui para a circulação do ar quente. Vem aqui no quarto. Vamos instalar esse outro Eugin aqui 12 mil. Ele vai aqui na parede onde já foi retirada aqui essa madeira. Vai ficar centralizado aqui. Esse arzinho aqui da Eugin convencional. Que é tubulação meia e de um quarto. Dreno aqui dos dois lados. Energia aqui na evaporadora. Sem plug. Vem aqui no quarto. O centro ficou aqui nesse vão. Aqui onde está o risco. Vou parafusar agora porque eu já coloquei aqui no nível. Bem aqui eu já fiz as marcações. Onde vai ser o parafuso do suporte. Eu vou usar uma broca bem fina para fazer um furo. Servindo de guia aqui para que o parafuso entre mais fácil. Porque essa madeira é muito antiga e dura. Acaba quebrando o parafuso. Aqui eu vou usar a broca. Fiz os quatro furos aqui. Eu vou fixar o suporte. Suporte fixado. Deixei aqui 20 centímetros. Vou fazer aqui o risco agora aqui. Limitando aqui até onde eu posso fazer o buraco. E vou fazer o buraco para passar a tubulação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vou preparar a máquina aqui, isolar a tubulação, juntar aqui os fios da energia e comunicação, trocar o dreno aqui de lado e fixar ali a máquina ali no suporte. Aí tudo prontinho, já passei tudo junto aqui, cabo de comunicação, energia, chamarrei tudo junto. Foi fixada aí a evaporadora. Esse fio aqui vai sair depois. Não precisa dar um jeito nele. Olha aí. Evaporadora Eugin 12000 aqui fixada. Bom, aqui a gente vai começar a preparação aqui da instalação da unidade condensadora aqui. Olha onde que saiu a tubulação da evaporadora aqui, com a PP. Nós vamos instalar ela aqui embaixo aqui, fazendo apoio no suporte, fixando na madeira. Aqui na outra lá, já começamos a preparar aqui a tubulação, um quarto. Aqui é onde que ficou lá a saída da unidade interna. Aí a tubulação que nós vamos passar. Já fixou aqui o suporte da primeira. Os parafusinhos aqui. Não precisou passar a barra rosqueada não. Ficou bem forte. Vamos ver aqui o outro. Aí. Vou fixar a máquina agora. Nós já colocamos aqui no suporte as evaporadoras. Nós poderíamos colocar na parte de cima, só que aí é precisado uma barra rosqueada ali, passando a madeira. Mas para evitar aí mais vibrações, a gente resolveu botar aqui embaixo. Colocamos aqui uma, a outra como ficou lá. E aqui nós vamos começar a fazer a linha aqui do cano de meia. Ali a de um quarto já está pronta. Três metros para cada um. Vou montar aqui e já volto. Bem aqui eu já cortei as linhas aqui, ó. São quatro linhas aqui. Duas de meia e duas de um quarto. Vou fazer as franjas agora. Aí a gente já fez a franja na tubulação. Dos dois lados lá. Aqui agora nós vamos fazer a colocação das linhas. Aqui começando por esse aqui. Bom, aqui eu já fiz a conexão aqui. A gente vai descer tudo junto aqui. Eu vou isolar isso aqui. A gente vai descer a mangueira cristal que eu coloquei para o dreno. Vamos isolar aqui com a fita, a lona aqui. Descer tudo junto aqui, ó. Isolar. Fazer as conexões. Bem, aqui a gente já fez a ligação, a parte da comunicação. A parte da tubulação aqui do gás já fez a ligação. Aí como ficou aqui a tubulação subindo. Aqui a parte de energia, onde a gente vai ligar ali depois. Daqui a pouco a gente vai fazer o vácuo. Aqui ficou o dreno. Ficou o dreno aqui. A gente vai pingar aqui no chão. Olha só. Três metros de cano. E agora nós vamos começar a fazer a linha daquele lá. Colocar no lugar. Aqui já no segundo aparelho. Já fizemos as conexões. Vou isolar aqui. Já coloquei o dreno aqui, ó. KPP. Ponto de energia. Vou fazer a ação e já volto aí. Já terminamos aqui a parte da tubulação. Já comecei a fazer vácuo lá no primeiro. Já vou fazer vácuo aqui no segundo. Fazer a instalação lá elétrica dos dois. E já vou ligar eles. Aqui eu já liguei a parte elétrica dos dois aparelhos. Agora aqui eu já fiz o vácuo também. Vou liberar aqui o gás agora. Vou fazer até o final aqui. Apertadinho aqui para travar. Vou liberar aqui o dreno. Ok. Ok. Eu vou ligar os dois aparelhos. Vou desligar o aparelho aqui. A função e a temperatura. Já ligou. Vamos lá no outro. Vamos ligar aqui. Já ligou também. Vamos lá fora ver como é que está eles. Aqui já estabilizou. Não precisou colocar a graça. Estava demorando um pouquinho. E aí. Ok. Funcionando. Bem, aqui a gente já terminou a instalação. Finalizou. Aí já está... Vigando a água. Aqui também, ó. Aqui está. Vigando a água aí, ó. Prontinho. Climatizando. Beleza? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.